Bom dia, Brasil! Hoje é sábado. Se você tá assistindo esse vlog, muito depois, é o dia em que o Brasil não tem gasolina. Mas eu... Foque em mim, pode vir, câmera, foque em mim. Eu tenho gasolina. Ah, moleque! Tipo, um pingo de gasolina. Eu resolvi dar uma festa na minha casa, festa no AP. Hoje é festa lá no meu AP. O que pode aparecer? O que vai rolar? Não, não vai rolar. Não tem como, né? Nesse caso, cancela. Você aí é homem e ama as minhas dicas? Vai acontecer o maior evento masculino online que eu já promovi. Homem Moderno Wiki. Assuntos como timidez, fora, pegação, estilo e muito mais. Conteúdo totalmente exclusivo para os homens. Se você quiser estar comigo durante uma semana ou apenas saber mais informações, é só clicar no link. Lembrando que é só para os homens. Mulher nenhuma pode saber do que a gente vai conversar. Eu estou completando 200 mil inscritos nesse YouTube. Uma salva de palmas para mim. Obrigada. E aí, como semana que vem é feriado, eu pensei, cara, vou reunir meus amigos íntimos, é claro. Na verdade, tem mais amigos nessa história aí que eu não vou poder chamar. Tipo, cinco pessoas só e vou fazer a minha primeira comemoração dos 200 mil inscritos aqui no canal. Aqui no canal não, aqui na minha casa. Com os meus amigos íntimos numa festa pequena. Porque poucas pessoas não têm dinheiro para bancar esse povo. E depois que passar do tempo, a gente marca outras coisas com vocês aí. Vídeos especiais, sorteios, encontrinhos. Comenta aqui o que você quer que eu faça de 200 mil inscritos. E aí, né, gente, como eu tenho pouca gasolina, eu vou ter que ir em um lugar mais perto que eu não sei nem estar aberto. Porque eu não sei como que faz. Como que os funcionários vão chegar no local. Não tinha pra pensar nisso. Porque se não tiver aberto, além de eu não comprar as coisas da festa, eu também não vou ter mais gasolina. Enfim, vocês vão acompanhar essa loucura comigo. Toda festa precisa de quê? De uma decoração, né? Copo descartável, porque se quebrar um copo meu eu fico puta. E aí é isso que a gente vai fazer juntos hoje. Vocês vão montar comigo a minha primeira comemoração de 200 mil. Pelo menos chovendo não tá. Vambora, vamos correr. Pra ver se a gente consegue chegar lá e ainda pegar aberto. Já tô aqui no meu carro. Eu já tentei passar em dois postos de gasolina pra ver se eu conseguia gasolina. E realmente não tem. Não tem ninguém na estrada. Tipo, um caminho que eu faria em 30 minutos eu vou fazer em 5, porque o lugar é meio longe. E é isso. Vamos ver se eu chego lá, né? Tomara que sim. Cheguei. Tem duas boas notícias, né? A primeira é que eu cheguei. A segunda é que está aberta o lugar sim. E nessa confusão, eu acabei não falando pra vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam, porque essa festa só vai acontecer se vocês se inscreverem muito, muito, muito. E é isso. Tem até muita gente que eu tô achando. O quê? E esse lugar sempre tá cheio. Até como tem gasolina, ó. Tá de gente. Então é isso. Vou mostrar pra vocês o que é que eu vou comprar. Eu nem sei o que eu vou comprar. Sinceramente. Porque vim na correria. Vamos lá. Peguei um negócio desse. E aqui tá tudo de festa junina, né? Porque já tá chegando. Sabe que essa festa tem um tema? Pode ser girassol, milho. Olha que bonito. A única parte do mundo que faz junina são girassol. Enfim, vou continuar seguindo. A coisa nessa loja, a única coisa que eu já lembrei de pegar foi os balões, né? Com 200k de 200k. E tem muita coisa, cara. Não dá pra saber o que levar. Eu tinha que ter feito uma lista. Acho que já comprei tudo que eu precisava. Comprei balões, esse suporte pra colocar o 200k. Velo, nada a ver. Porque eu comprei mesmo esses potes de festa americana que eu acho massa. E depois eu mostro pra vocês o resto. Bom, gente. Primeira parada eu consegui, né? Agora eu tenho que chegar no supermercado. Meu Deus do céu. Vamos embora. Gente, já me sinto uma batalha. Batalha, opa. Batalhadora. Porque eu já estou no meu bairro. Consegui passar no supermercado. Comprei umas coisas pra gente comer, pra gente beber. E agora é só ir pra casa, organizar tudo. Tem que almoçar também. Me arrumar. Já tô com cara boa, né? Trocar só de roupa mesmo. E... Espera, meus convidados, meus amigos. Pra gente curtir a tarde. Chuvosa. Muito por sinal. E é isso. Estou aliviada. E meu carro ainda tem um pouquinho de gasolina, tá? Desculpa aí, Brasil. Eu tenho gasolina. Cheguei, glória a Deus. Tô aqui almoçando. Sentada no sofá. Ainda bem que eu tinha um arrozinho. Comprei um frango. Tô almoçando. Pra depois arrumar essa casa de... De nada, né? Primeiro eu vou arrumar mesmo. Porque não dá pra receber visita com a casa bagunçada. E depois vou colocar os negócios que eu comprei. E depois vou colocar os negócios que eu tenho. E depois vou colocar os negócios que eu tenho. E depois vou colocar os negócios que eu tenho. E depois vou colocar os negócios que eu tenho. Gente, tô pronta pra receber os meus amigos. Inclusive, Melina já chegou. Você não tá com o dedo na frente da câmera, não? Não. Fala oi, Melina. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bom? Tímida. Melina é minha amiga que morava comigo. Quem me acompanha no Instagram sabe disso. Que a gente fazia lives que a gente fazia lives bêbadas juntas. Então, a Melina chegou. Já tá tudo pronto. Que bonitinho. Olha, minhas convidadas estão chegando. Quando a Melina agora apareceu. Não gosta não, mas tá aqui. Bia. Aquela ali, Tainá. Aquela ali. Falta Elielson e Ezgi quando eles chegarem aí o filme. A gente tá aqui na Santidade, mas a gente já vai colocar um fit dance pra poder negociar. Tá bom? Tchau. Estamos aqui, Elielson chegou, trouxe linguiça. Trouxe vinho também. Tainá e Bia. Você trouxe vinho? Trouxe vinho. Vinho branco, querido. Eu não trouxe nada, nós só vim pra comer. Só a barriga mesmo, né? A Melina tá aqui que tava dançando, tá um pouco suado. Já pegou uma blusa minha ali, ó. Não sei se vocês reconhecem. É isso? Estamos aqui. Já tá de noite. Que horas são, Brasil? 6 e 35. Nossa, eu tirava outra, eu tirava outra. Ai, Melina, Melina, frangas d'água. Respeita pra quem tem. Respeita pra quem tem. E aí, esses stories entraram pra hashtag. Esse stories entrou, né? Esse story entrou. Não, vamos de novo. Agora vai sair como se vocês fossem falando errado. Esse story... Já são quase duas da manhã, a festa já acabou. Peraí, Ezuz, que você tá atrapalhando o vlog. Mas Ezuz, Jelielson, como sempre, nunca vão embora. A gente não vai embora. Nunca. Com a cariacica baixa é pra ficar. Entendeu? Não vai embora, não. Porra, toda vez é a mesma coisa. É muito longe pra voltar. Agora a gente vai comer um sucrilhos. Bicho, a gente é muito ursinhos carinhosos, os três amigos, sabe? Mas no caso, eu sou a vela, tá, gente? Porque Ezuz já é namorado de Jelielson. Então, tirem o olho. Porque não sabe, né, galera? E aí, a gente vai ver um filme no Netflix, ver um sucrilhos. Vê um sucrilhos com o meu Netflix. E já são duas horas da manhã. E é isso. Amanhã a gente vai ver. É o que temos. Beijo, boa noite, tá? Boa noite. Boa noite, galera. Ezuzi. O Pedro já tá dormindo aí. Tchauzinho. A vida de YouTube é assim, ó. Eu já acordo fazendo vlog e criando material pro canal. Gente, bom dia. Eu ganhei café na cama. Nunca nessa vida. Quem fez? Ezuzi. Por que ele não faz essas coisas? Ele só filmou. Eu fiquei acompanhando, tô filmando. Só filmou. Gente, olha isso. Não sei nem, até o passarinho veio pra comer, gente. Foi pra compor. Laranja, não sei nem descascar. Pretero pra você mandar descascar. Claro que não. Nem a faca. Adorei essa. Muito obrigada. Nossa, eu tô muito feia. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.